Olá, salve Maria! Eu sou Alessandro Lima, ex-protestante, convertido à fé católica no ano 2000. Em 2002, eu e Carlos Nabeto fundamos o apostolado Veritatis Splendor. O Veritatis Splendor é um apostolado de leigos católicos que atuam na internet em defesa da fé católica nas questões mais difíceis. Se você é católico, você já deve ter sido interpelado por algum colega protestante, por algum amigo, sobre várias questões. Como, por exemplo, a veneração às imagens, a maternidade divina de Nossa Senhora, a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, em corpo-sangue, na presença real. A intercessão dos santos, se a Bíblia é a única regra de fé e prática, sobre o consumo de álcool, sobre a Inquisição, sobre Galileu Galilei, sobre a oração aos mortos, purgatório, enfim, tantas outras questões. Então, nós já respondemos a muitas delas, a todas essas, na verdade, e temos ajudado muitos protestantes a encontrarem o caminho da igreja católica e há católicos também a encontrarem a sua verdadeira fé. Muitos católicos estão dentro da igreja católica, mas não conhecem a sua fé, não sabem responder a sua fé, não sabem no que creem. Infelizmente, isso é verdade. O nosso apostolado vem atender ao pedido de São Pedro, que na sua primeira carta, no capítulo 13, versículo 15, ele fala o seguinte, Respondei de bom grado a qualquer um que vos pedir a esperança da vossa fé. Quer dizer, todo mundo que vier lhe perguntar sobre a sua fé, nós temos que responder de bom grado, e é isso que nós procuramos fazer e temos feito. O nosso site já está aí no ar há 17 anos, pelo menos. Temos mais de 10 mil artigos publicados sobre vários temas. E graças à sua oração, estamos agora aqui no YouTube. Vamos publicar vários vídeos sobre vários temas, coisas que nós já abordamos em artigos escritos, em livros nossos. Vamos criar vídeos e podcasts também. Se tem algum tema específico que você gostaria que nós falássemos, que nós conversássemos, coloque aqui na descrição, comente aqui, que a gente vai comentar. Tá bom? Temos o nosso Instagram, que estará aqui na descrição desse vídeo. Temos a nossa página no Facebook, que aliás foi uma das primeiras páginas no Facebook, é ter mais de 100 mil pessoas seguindo. Temos também o nosso podcast. Todas as nossas redes sociais estarão aqui na nossa descrição. Agradeço muito. Rezem por nós. Amém. Amém.